A CIDADE NO BRASIL A Outra Vão No Ar As Tuvas Vão No Ar Todos A Dançar Dia da Criança, é Dia de Alegria A festa Começou e dura todo o dia Bate as Palmas, salta em frente Bate os Pés, e a Ludopia Anda a ser Feliz, a cantar e a dançar Não vão ser criança, é tanta alegria Há sempre uma festa, e boa companhia Um passo para a direita, um passo para trás Agora para a esquerda, e mostra que és capaz Dia da Criança, é Dia de Alegria A festa Começou e dura todo o dia Bate as Palmas, salta em frente Bate os Pés, e a Ludopia Anda a ser Feliz, a cantar e a dançar Não vão ser criança, é tanta alegria Há sempre uma festa, e boa companhia Um salto para a frente, um salto para trás Agora para trás Adora a Ludopia Assim é que se faz Dia da Criança, é Dia de Alegria A festa Começou e dura todo o dia Bate as Palmas, salta em frente Bate os Pés, e a Ludopia Anda a ser Feliz, a cantar e a dançar Anda a ser Feliz, a cantar e a dançar Anda a ser Feliz, a cantar e a dançar A sala do girassol Não importa a cor, nem a religião Todas as crianças merecem educação Não importa a roupa, nem o peso na balança Todas as crianças merecem segurança Não interessa se choveu e não usaram sobretudo Todas as crianças merecem cuidados de saúde Não importa as moedas que têm no mielheiro Todas as crianças merecem muito respeito Pequenas ou grandes, são todas importantes Com vidas preciosas, muito mais que diamantes Então quero que cantes com alma e coração Os direitos da criança que estão nesta canção Não importa a cor, nem a religião Todas as crianças merecem educação Não importa a roupa, nem o peso na balança Todas as crianças merecem segurança Todas as crianças merecem A primeira hora A primeira hora Todas as crianças merecem ensinar Todas as crianças merecem Obrigado.